Vamos então ao último item dessa pauta, é o item que foi destacado do bloco de número 17, processo 48.500.0014.86.2017.45. Trata-se de revogação da autorização para implantação e exploração da usina termoelétrica Planalto Bioenergia, otorgada a Planalto Bioenergia Limitada, localizada no município de Planalto, Estado de São Paulo. O relatório é o diretor Rodrigo Limpe Nascimento. A usina termoelétrica UTE Planalto Bioenergia está otorgada desde 20 de fevereiro de 2018 a Planalto Bioenergia Limitada, nos termos da resolução autorizativa 6863 de 2018. Em 14 de maio de 2018, a portaria número 167 do MME conferiu nova otorga de autorização ao mesmo empreendimento. Em 24 de maio de 2018, a superintendência de concessões e autorizações de geração informou à empresa a necessidade de revogação da resolução autorizativa, que por sua vez concordou com o tratamento a ser dispendido pela agência nesse caso. Em 28 de maio de 2018, mediante nota técnica número 243 de 2018, SCG Anel, a SCG fez a análise do assunto encaminhando o processo para a deliberação da diretoria. Em 4 de junho de 2018, fui sorteado como relator do processo. Procuradoria. Procuradoria, reitero para ser referencial 178 de 2015, opinando pela revogação da resolução. Trata-se da revogação da otorga de autorização referente à UTE Planalto Bioenergia. Esse empreendimento já está otorgado com 50 mil kW de potência instalada para ser explorado como produtor independente por meio da portaria MME nº 167 de 2018. Ainda em 2017, a UTE Planalto Bioenergia participou do leilão nº 5 de 2017 e, em 14 de maio de 2018, o MME publicou a portaria nº 167, otorga emitida já com o enquadramento do projeto ao REID. Entretanto, mesmo antes desse certame, a ANEL havia iniciado a instrução de um processo de otorga desse empreendimento no ambiente de contratação livre e, como esse processo não foi suspenso, a ANEL já havia publicado a resolução autorizativa nº 6863, de 20 de fevereiro de 2018, que é o objeto proposto para a revogação. Ou seja, atualmente o mesmo empreendimento está com duas otorgas vigentes, situação que não encontra guarida no regulamento atual. E, suposto, é necessário revogar a otorga de autorização da UTE Planalto Bioenergia do ACL, dada por meio da Resolução Autorizativa nº 6863, de 2018, mantendo-se válida a otorga referente ao leilão, que é a otorga concedida pelo Ministério de Minas e Energia. A publicação de duas otorgas distintas, com comitantes para o mesmo empreendimento, traz à luz uma discussão de um tema que a ANEL vem discutindo com frequência com o Ministério de Minas e Energia, que é a competência legal para a publicação de atos de otorga de empreendimentos de geração. Atualmente, cabe à ANEL a publicação dos atos de otorga referentes ao ACL e ao MME as otorgas referentes ao ambiente de contratação regulada. Essa sobreposição de competências possibilita erros dessa natureza, tema que, sem dúvidas, merece uma reflexão por parte das duas instituições. De todo modo, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, a empresa foi consultada sobre a existência de óbvices quanto à revogação, sendo esclarecido que a revogação não traria prejuízos à empresa e aos contratos de comercialização decorrentes do certame, uma vez que outra otorga, a concedida pelo Ministério de Minas e Energia, continuaria válida. Com a manifestação favorável exarada pela empresa, entendemos que a revogação pode ser efetivada. Essa revogação tem amparo jurídico no parecer referencial nº 178, de 2015, da Procuradoria Federal da ANEL. Diante do exposto, e o que consta no processo nº 48.500.00.1486.2745, voto por emitir resolução autorizativa que visa revogar a resolução autorizativa nº 6863, de 20 de fevereiro de 2018. É o voto. Em discussão. Aqui, eu acho que como foi destacado pelo relator, foi importante até destacar mesmo o processo do bloco, porque essa é uma questão que precisamos realmente melhorar o processo, racionalizar o processo. Como foi relatado, tem havido realmente tratativas, junto ao Ministério de Minas e Energia, em alguma medida com a própria EPE, para buscar uma racionalização maior desses processos, porque há um certo retrabalho, uma perda de tempo. Eu acho que a questão de transmissão está mais ou menos bem endereçada, mas de geração tem espaço realmente para aperfeiçoamento. Isso está, inclusive, em curso, porque, além da nossa percepção, que já fizemos reuniões, discussões, e até já fizemos algumas sugestões com o Ministério, o próprio Tribunal de Contas, de alguma maneira, trouxe esse assunto à tomo num recente acordo que foi emitido lá pelo Tribunal. Então, aqui eu acho que é um exemplo de que talvez possa melhorar o processo para racionalizar e revisitar essa questão da delegação para a emissão dos atos de outorga, porque, de fato, não faz muito sentido. Um outorga, por exemplo, de uma térmica, ela não tem diferença pelo fato de ser em um ambiente regulado, um ambiente livre. Outorga é outorga, tem a mesma característica, tem os mesmos elementos para a sua instrução. Então, eu acho que essa, de alguma maneira, essa reflexão trazida no voto do diretor Limpe, eu acho que reforça esse caminho que já estamos tratando com o Ministério. Eu acho que é por aí. Ok. Em votação. Acompanho o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por revogar a resolução autorizativa 6.863, de 20 de fevereiro de 2018. Tem aí algum comentário ainda? Não sobre esse voto, só um com o anúncio final. Não, esse terminou. Eu ia encerrar a reunião. Isso. Então, é só a informação, a SRD e a SR que querem atualizar, e eu concordo, a data da sessão presencial da audiência pública sobre a revisão da 414, que estava marcada para o dia 21, para o dia 29. Ah, tá. Então, a sessão presencial daquela audiência pública do dia 27, aqui em Brasília, que inicialmente tínhamos falado no curso dessa audiência, seria 21, passa a ser dia 29, no mesmo local. Aqui em Brasília, mesmo local. Ok. Então, feita essa retificação, esse era o último item da pauta, portanto, declaro encerrada essa 20ª reunião pública extraordinária da diretoria. Um bom almoço a todos.